E o assunto agora é, a gente continua aí falando de saúde, porque a gente tá no Julho Amarelo, o mês da luta contra as hepatites virais. O Joca Maluli está ao vivo no Ambulatório de Infecções Sexualmente Transmissíveis de Aracatuba e tem mais informações. Joca, por que é tão importante essa campanha, hein? Oi, Andréia, bom dia de novo. É tão importante porque, infelizmente, a hepatite é um problema sério no nosso país. Por isso, o mês Julho Amarelo, pra simbolizar a luta contra as hepatites virais aqui no Brasil. Eu estou aqui, a gente vai falar com a Aurineide de Souza Pessoa, que é a enfermeira coordenadora do Serviço Ambulatorial Especializado de ISTs, de Aracatuba, de Infecções Sexualmente Transmissíveis. Aurineide, bom dia. Fala um pouquinho mais pra gente, quais serão as ações que serão realizadas ao longo do mês de julho? Bom dia. Então, nesse mês de julho, nós fazemos ações extra-muro, testagem rápida na população, distribuímos também preservativos. É um mês que a gente vai lutar pra diagnosticar as pessoas com hepatite C, que é muito importante esse diagnóstico. Fala pra gente um pouquinho quais são os tipos de hepatite e quais os sintomas, né? Pra que as pessoas possam, em casa, avaliar a necessidade de procurar um teste rápido, enfim, ou tratamento. Existem cinco tipos de hepatite, hepatite A, B, C, D e E. A hepatite A, D e E, geralmente, é por alimentação contaminado, mas a hepatite que nós diagnosticamos através da testagem rápida é a hepatite B e a hepatite C, que é através do... a contaminação é através do contato com o sangue. E uma coisa muito interessante é porque é um teste muito simples, é um teste rápido e gratuito, não é isso? Onde as pessoas podem realizar esse teste, Aurineide? Esse teste pode ser realizado aqui, no Centro Ambulatorial Especializado. Ele pode ser realizado também em qualquer UBS, não precisa marcar horário, é livre demanda. É um teste bem rápido. A pessoa faz uma furadinha na digital, na poupa da digital, e depois de 15, 30 minutos já sai com o seu resultado. É muito importante a gente salientar que é uma infecção que atinge o fígado. Em alguns casos é uma doença silenciosa, né? Pode ter uma infecção de nível leve, moderado ou grave, mas algumas vezes ela não apresenta sintomas. É por isso que é tão importante buscar a testagem, né, Aurineide? Sim, ela não apresenta sintomas no início, né, ela é assintomática, a gente fala que não apresenta sintomas, chama de assintomática. E os sintomas, às vezes, vêm aparecer depois de 30, 40 anos, e aí quando aparecem os sintomas, aí já é uma forma mais grave, já é mais difícil o tratamento, aí já pode evoluir para um câncer e até a morte. Bom, por isso, Andréia, é tão importante esse mês, né, o mês de julho amarelo, para essa luta contra as hepatites, como a Aurineide pontuou, aqui no Serviço Ambulatorial Especializado, que fica na Rua Afonso Pena, número 1.537, nas unidades básicas de saúde e nas ações que essa equipe estará realizando em diversos pontos de Arassatuba. E você de outra cidade, procure também o serviço público da sua cidade para realizar o teste, afinal de contas, sempre o diagnóstico precoce é o melhor tratamento, Andréia. Exatamente isso, Joca, eu ia reforçar exatamente isso, porque a gente fala sempre tanto em prevenção, né, sobre o diagnóstico precoce para conseguir uma cura realmente, então vamos aproveitar, né, até porque é de graça, não dá para perder, né, obrigada, viu, Joca.